Fala galera, Daniel Lopes aqui pra mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje galera, vai ser um vídeo bem rápido A gente tá chegando agora no inverno, ainda não chegou no inverno, mas as temperaturas já caíram bastante Então nosso dia aqui tá entre temperaturas de 6 graus até 14 graus no máximo Então assim, a temperatura tá bem baixa, e o que que acontece? A gente lava as roupas, porém a gente estende e a roupa não seca, certo? Então a gente tá com essa dificuldade, e o que que a gente tem feito? A gente tem lavado a roupa em casa, e traz aqui na secadora pra gente poder secar as roupas E hoje eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo esse processo de secagem de roupas, beleza? Aqui pessoal, eu tô com duas sacolas de roupas, né? Essas duas Aqui tem toalhas, e aqui tem um monte de calça jeans Então essas são as principais, né galera? A gente estende e simplesmente não seca Então vou trazer e vou mostrar pra vocês, beleza? Então galera, Maria dá um oi aí pro pessoal Estamos aqui, ó, aqui é uma lavanderia, né galera? Que é autosserviço, a gente mesmo que tem que fazer, beleza? E fica aqui no estacionamento do Intermachê, foi marcado bem legal aqui Então vamos galera, o primeiro passo é você vir aqui e fazer o pagamento que você quer fazer, né Maria? É, e pode ser de qualquer cartão de crédito Vamos lá então, clica aí pra iniciar, Maria A galera clica Isso, então vamos secar 20 minutos, Maria Aqui seleciona o tempo, né pessoal? Mas os tempos... Peraí, volta lá Porque assim, é que Cada que vai levar com mais tempo, cada vez é mais caro Exatamente, né Maria? Esse aqui é de 120 minutos, é 18 euros Esse é 15, esse é 12, esse é o mínimo, né? Isso O que eu sempre faço, pessoal? Eu sempre ponho 20 minutos e vou olhando as roupas, sabe? Às vezes seca com 20, às vezes não Aí eu pego e compro mais tempo, beleza? Então vamos aqui, vou comprar 20 minutos Vamos aqui Vai Nesse caso você vai pagar com cartão de crédito Aqui galera, estão 3 euros E aí ele vem pra cá pra gente fazer o pagamento Aqui pessoal, então fiz o pagamento O pagamento aceito, né? E aqui ele fala aqui obrigado E vai até a máquina pra terminar, né? A... Colocar as roupas aqui pra secar Beleza? Então a Maria vai me ajudar, vai Maria É, e ela é muito grande, eu tô com a mão de santa Porque é 18 quilos A máquina é gigante, pessoal E são 18 quilos, né Maria? É, nem precisar, precisar de 18 quilos Porque isso aqui é tão pouco Não, mas aqui pode até 18, entendeu? Nós não vamos usar tanto Vai, vamos pegar as roupas aí e pôr aí Aí galera, a gente fecha a máquina Aqui pessoal, você vai escolher se você quer Delicado, né? Médio, quente ou muito quente No meu caso aqui eu vou pôr muito quente Selecionou aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tô falando que eu tenho 20 minutos Então selecionei muito quente E você aperta no verdinho E aí a máquina já começa a trabalhar Olha aí pra vocês verem Aí pessoal, a máquina trabalhando E daqui 20 minutos nós vamos ver Se secou ou não, beleza? Se não tiver secado, a gente põe mais tempo E faz de novo o processo Beleza? Tamo junto Galera, eu esqueci de mencionar, né? Eu venho aqui só pra secar roupa Mas aqui também você pode lavar a roupa, beleza? E o produto aqui, ó Já vem, né? Você não precisa trazer nada Aqui já tem o amaciante E já tem o sabão, né galera? Então pra quem precisar lavar a roupa Aqui também consegue Aqui pessoal, acabou nosso tempo Vamos abrir aqui agora Roupinha seca, sequinha, sequinha Olha, tá quentinha, quietinha Tá quentinha, Dandã? Aham Tá? Aham, eu queria dormir Secou? Eu queria dormir Secou a roupa? Aham, eu queria dormir Pois é galera Agora eu vou tirar a roupa aqui Dobrar tudinho Beleza? Pessoal, missão cumprida Tá tudo sequinho Toalhas, calcadinhos Máquina vazia Agora até a próxima Então pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui Eu sei que é simples, né? Mas eu queria mostrar pra vocês Como é que funciona a lavanderia self-service E se você tá até aqui Até o final do vídeo Eu peço pra você deixar um like aí Compartilhar esse vídeo Pra ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então tamo juntos E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo Fui!